Professor Geraldo Neto na área, mais uma vez aí dando continuidade ao nosso estudo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, perfeito? Essa daqui é a nossa Lei 13.146 de 2015, ó, chuchu pra gente aprender, beleza? Vamos aí, ó, destrinchar, vamos desmiuçar tudo que a gente vê nessa lei aí, pra que você venha alcançar a sua aprovação, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, correto? Então vamos lá, olha só, na aula passada a gente parou lá, terminando o artigo terceiro, e agora a gente entra falando aqui da igualdade e não discriminação. Como é que a DTU pede pra você acompanhar? Sempre com seus marca-textos na mão e uma canetinha pra você ir fazendo as observações, ok? Vamos lá então, olha só, artigo quarto, toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Isso é óbvio, gente, da igualdade e da não discriminação. Eu vou tratar de forma igual. Não pode ter nenhuma discriminação em cima disso, perfeito? Lembre-se disso daí sempre, tá? Isso daí é tranquilo. Parágrafo primeiro, considera-se discriminação em razão da deficiência. Agora vamos lá. O que eu quero que você preste atenção? Porque, dependendo de alguns comportamentos que você venha enxergar na pessoa, às vezes você pode até não acreditar que aquilo ali trata-se de uma discriminação, mas é. Então, a legislação, pra evitar que a gente tenha esse conceito muito evasivo de discriminação, ela trouxe isso daí na própria letra fria da lei. Perfeito? Então, considera-se discriminação em razão da deficiência, olha só, toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, ou seja, sendo a administração agindo, ou perdão, sendo até mesmo a administração ou particular agindo ou se omitindo. Então, vamos lá. É toda distinção, restrição e exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ao exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência. Inclusive, a recusa de adaptações razoáveis, ou seja, eu estou recusando adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Perfeito? Então, você percebeu aqui o que a legislação encara? Ela aplica como discriminação? Tanto pode ser um ato, pode ser uma ação, como pode ser uma omissão. Perfeito? Então, o que a gente vai fazer? Como isso daqui é muito importante pra nós, eu vou fazer um organograma, um fluxograma em cima disso daí pra poder a gente arrebentar na hora da prova. Ok? Show de bola. Vamos lá. Deixa só eu terminar aqui. As pessoas com deficiência não estão obrigadas a fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Olha só. Primeira coisa, o que seria uma ação afirmativa? Quando eu tenho uma cota para deficientes num concurso, aquilo ali é uma ação afirmativa. Quando eu tenho uma legislação que dá preferência ao atendimento numa determinada, por exemplo, no banco, numa instituição bancária, aquilo ali é uma ação afirmativa. E a pessoa com deficiência não é obrigada a gozar, a fruir aquela ação afirmativa. Se ela não quiser, ela não coloca. Eu mesmo tenho um amigo que possui uma determinada deficiência e ele não se inscreve em concurso público como deficiente. Isso daí é uma escolha dele. Perfeito? Então, não é obrigado a fruição dessas ações afirmativas. Artigo 5º. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma, em negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Beleza? Então, eu vou fazer um mapinha desse parágrafo primeiro agora aqui para a gente. Tá? Deixa eu limpar a tela aqui e a gente vai fazer isso. Tá bom? Simples. Eu não vou inventar nada aqui. Tem coisas que eu até posso criar um recurso mnemônico para poder facilitar vocês, mas eu aqui, a ideia é não criar nada. Eu vou colocar para você aqui o que fica mais fácil de você entender. Tá bom? Então, olha só. Primeira coisa. Considera-se discriminação. Então, vamos botar aqui. O que seria a discriminação? Você viu que discriminação, ela é em razão da deficiência toda forma de quê? Distinção, restrição ou exclusão. Então, a discriminação, ela pode ser toda distinção. Beleza? Aqui, ó. É toda distinção, restrição ou exclusão. Então, vamos lá. Discriminação é toda distinção, restrição ou exclusão. que seja numa ação ou numa omissão, ou seja, seja ela por ação ou omissão, ela tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício de direitos e liberdades fundamentais. Ou seja, ele tem o, seja por ação ou omissão, tem o propósito ou o efeito. Ou seja, por ação ou omissão, tenha o propósito ou o efeito. O propósito ou o efeito de fazer o quê, gente? Olha só, propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular. Prejudicar, impedir ou anular. Propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular. Ou anular. Tem o propósito de prejudicar, impedir ou anular o quê? Direitos, aqui ó, exercício dos direitos e liberdades fundamentais. O exercício. Dois direitos e liberdades fundamentais. Então, vamos lá, comigo agora. Olha só. Geraldo, qual seria o conceito de discriminação? Discriminação, ela seria o quê? Toda distinção, toda restrição ou toda exclusão, seja por ação ou omissão, com o propósito ou o efeito de fazer o quê, gente? De prejudicar, de impedir ou de anular o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais. Perfeito? Então, a título de prova, o conceito de discriminação da pessoa com deficiência, a discriminação na lei 13.146, é esse conceito aqui. Perfeito? Então, copia esse esquema aí do quadro, porque de acordo com a lei, isso daí é que trata de discriminação. Ok? Perfeito? Então, esse daí é o conceito de discriminação. Sim ou não, gente? Tá? Agora, a gente viu lá, no artigo 5º, que ele diz exatamente assim, ó. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano. Ou degradante. Então, a gente faz o quê? Lá do artigo 5º, isso daqui é no parágrafo 3º, tá? Lá no artigo 5º, ele fala, ó, a pessoa com deficiência será protegida. Ou seja, então eu coloco aqui agora, ó, proteção da... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, e eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você, que vai fazer o concurso do MPU 2018, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da LAConcurso, nós preparamos um super, um super curso para vocês, que atendemos 100% digital, ponto a ponto, super atualizado, com o melhor custo-benefício da internet. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00, você vai ter esse curso aqui da LAC, um curso top de linha, um curso que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Tudo bem, gente? Espero vocês, um forte abraço. Tchau, tchau.